salve salve rapaziada seja todos bem vindo aqui ao canal sou santiago da impact do céu não se esquece já deixa o like já compartilha se inscreve aqui no canal ativa o sininho para receber todas as notificações aqui no canal nesse vídeo pessoal tô mostrando aqui para vocês essa tela é um moto g7 play tá pessoal o que acontece essa tela ela tem versão é no android trava o touch tá é alguns modelos tem da motorola da samsung né eles têm atualização e trava o touch tá é essa solução é feita através da troca desse ci pessoal vocês podem ver que foi feita a troca do ci na parte de baixo dela moto g7 play e vocês vão ver o resultado que volta a funcionar perfeitamente tá tá vendo a tela tá escrito aí eu sei do touch então aqui ó não está funcionando então vejam só após a troca desse ci e tá reiniciando o aparelho ele vai voltar a funcionar lembrando que as novas telas agora o androide 10 está travando o touch novamente tá ela só tem atualização até o androide 9 androide 9 pi então se você vai trocar a tela do g9 play que não é a tela original nacional lembrando que se você atualizar para o androide 10 e você vai ter problema com o touch ele vai travar ok então você teria que estar fazendo o downgrade voltar a versão do android para voltar a funcionar ou você pode pegar colocar um ci de uma tela original e colocar na tela pois vai estar liberando o touch também tá então esse foi o caso tá essa tela aqui ó tava com o touch travado eu troquei o ci da tela e foi feita a liberação tá bom é você me pergunta santiago é serve em todas as telas não sei pessoal tá então eu fiz né nesse modelo específico tá moto g7 play então vocês podem ver que tá funcionando perfeitamente tá bom não se esquece aí já deixa aquele joguinho para fortalecer aqui o canal tá se você ainda não é inscrito você se inscreve aqui ativa o sininho das notificações e você que já é inscrito muito obrigado tá então se vocês puderem deixar aí um comentário aí vou tá respondendo todo mundo nos comentários lembrando que nos vídeos anteriores eu prometi tá fazendo um sorteio pessoal então estou preparando tá então sim vou estar fazendo sorteio para os inscritos que comentar vou tá deixando lá no no instagram também tá bom então vocês podem tá vendo aí ó esse é o seisinho tô mostrando aqui pra vocês ó não sei rizinho retirado já então ele é o responsável pelo travamento do touch lembrando que ele tem polaridade na verdade tá você não pode inverter os lados inverter os lados pois ele tem lado positivo e negativo e então removido em uma tela velha passei para outra tela e o touch botou 100% beleza esse aí pessoal curte compartilha é nós estamos juntos até o próximo vídeo fui tchau tchau E aí 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 E aí